Bom dia, senhoras deputadas, bom dia, senhores deputados. Havendo o quórum regimental, damos início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberam em seus respectivos gabinetes cópia da ata da décima reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à terceira sessão legislativa da décima nona legislatura em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permaneço como se encontro aprovado. Senhoras deputadas, senhores deputados, quero aqui propor a vossas excelências mudança nos dias e horários das audiências públicas que teremos com a participação do secretário Paulo Eli e de outras pessoas de vários setores. Nós tínhamos previamente acordado e aprovado nesta comissão a realização de três audiências públicas no dia 24 a partir das 15 horas. Mas, em razão de agenda de algumas pessoas, nós somos obrigados a fazer modificação nos dias e horários. Então, quero aqui propor para o dia 26 do 5, quarta-feira, no tempo da reunião ordinária da comissão, a inclusão para fazermos audiência pública e apresentação por parte do secretário do quarto quadrimestre do exercício fiscal. Então, era a proposta que eu queria fazer e, em seguida, fazer a proposta também para, no dia 31 de maio, a partir das 15 horas, fazermos as audiências públicas propostas pela deputada Marlene, deputada Luciane e deputado Fernando Krelin, a partir das 15 horas, a um tempo de aproximadamente duas horas, das 15 às 17, até depois para liberar a TVA. Eu coloco em discussão essa nova proposta, não havendo que aqueles que terem votação, o senhor deputado concorda com isso, como se encontra aprovado. Também ainda quero levar à discussão, de V. Exª, sobre o calendário de tramitação da LDO. O presidente conversou comigo e pediu que nós enxugássemos o calendário, porque, para haver a possibilidade de aprovar antes do final do primeiro semestre, ou seja, a possibilidade de aprovar ainda no mês de junho. Ao invés de levar para julho, aprovar ainda no mês de junho. A bancada do Oeste esteve reunida com o governador no dia de ontem e o governador confirmou aos deputados e vai confirmar aos demais deputados que houve uma proposta da Assembleia Legislativa por iniciativa do nosso presidente deputado Mauro de Nadal, no sentido de aprovarmos uma proposta de emenda à Constituição do Estado no seguinte sentido. O governo, ele vai ter condição de liberar recursos em direção aos municípios. Ao invés de se fazer convênios, e aí o tempo de demora é muito grande, por causa da burocracia, então essa proposta de emenda à Constituição é no sentido de transformar os convênios em transferências especiais, como é hoje feito com as emendas parlamentares impositivas. Então, será feito dessa forma. E mais, aí sim, deixará de ter o convênio e passará a ter, sim, somente a apresentação do plano de trabalho, para tornar obrigatória a aplicação dos recursos naquilo que efetivamente está se solicitando. E também a prestação de contas será feita diretamente ao Tribunal de Contas e não mais ao governo do Estado. Então, esse pedido o governador Carlos Moisés aceitou, está mandando, vai mandar para a Assembleia. Uma outra situação também que nós acordamos com o governador no dia de ontem, em especial dirigida para a bancada do Oeste, é quanto àqueles 100 milhões de reais que nós aprovamos uma emenda por parte de praticamente todos os deputados da Assembleia Legislativa, onde seriam destinados 70 bilhões para o combate a estear, já combate a seca, e 30 bilhões para a preservação das nascentes. Ficou acordado ontem também que o governador mandará um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, para a tramitação em regime de urgência, destinando esses 100 milhões para o combate a seca. Então, estávamos presente ontem eu, deputada Luciane, deputada Marlene, deputado Mauro de Nadal, deputado Fabiano da Luz, deputado Mocelin, deputado Maurício, deputado Jair Mioto, mais algum deputado, Luciane? Mais algum deputado, Luciane? Cobalchini. Deputado Cobalchini. Deputado Mocelin, já citei. Então, muitos deputados da bancada do Oeste fizeram essa reivindicação ao governador e o governador atendeu. Então, serão destinados 100 milhões de reais e vem um projeto de lei criando ação e subação para que se possa implantar. Sete deputados presentes. Mas alguns, o deputado Padre Pedro queria entrar no link, não deu, o deputado Sareta também queria entrar, não deu. Deputada? O deputado Sopelsa também. Deu problema no link com os demais deputados que não estavam presentes. Resisto à presença do deputado Silvio Drevich. Então, quórum de 100%. Senhores deputados, feito essas breves comunicações e atendendo a uma solicitação do deputado Sargento Lima, passa a palavra ao deputado Sargento Lima. Pois não, deputado. Obrigado pela compreensão, senhor presidente. Bom dia a todos os deputados ali. Tendo em vista o receio que a gente cai o sinal daqui a pouco, se encontra em carga no meu gabinete, MP237. Eu só gostaria de fazer a devolução dela sem manifestações. Tinha pego ela em vistas, vistas em gabinete na semana passada e tinha acordado que entregaria ela em uma semana e está sendo entregue hoje. Muito obrigado, deputado Sargento Lima. Senhoras deputadas, senhores deputados. O deputado Sargento Lima havia solicitado vistas da medida provisória 00237-2021 de origem do Governo do Estado, que altera o artigo 6º da Lei nº 1894 de 2021, que dispõe sobre ressarcimento a hospitais das diárias de leitos de unidades de terapia intensiva não habilitados pelo Ministério da Saúde, disponibilizados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. O deputado Sargento Lima faz a devolução sem manifestação. O deputado Jerry Comper é o relator da matéria e, sua excelência, ao emitir o seu relatório de voto, o fez pela aprovação, transformando a medida provisória em conversão em projeto de lei, cuja redação está em anexo na forma original. Em discussão, o parecer do deputado Jerry, não havendo quem queira discutir, é em votação. Senhor deputado, concordo, permaneça como se encontra aprovado. Vamos iniciar, então, com o deputado Jerry Comper. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhor presidente, eu tenho uma MP a 00236 barra 2021, quero tirar de pauta e tenho mais um PL para relatar. Vá silêncio, solicita retirar de pauta. Isso. Retirar de pauta MP 0023 barra 2021. Continua com a palavra. Só fazer um registro aqui dos meus três vereadores do município de Vítio Marçom, Marcos, o Hélio e o Fabiano, sejam bem-vindos a essa casa. Projeto de lei número 0295.8 barra 2020, de autoria do eminente deputado Valdir Cobalchini. Proíbe a instalação de novos aproveitamentos hidrelétricos no perímetro urbano do município de Tangará. Na justificação da Folha 3, o autor Alduz, que a área urbana do município de Tangará já conta com três aproveitamentos hidrelétricos de pequeno porte, instalados no leito do Rio do Peixe. E a implantação de novas hidrelétricas impactaria em várias áreas, entre elas o oceanamento básico, beleza cênica e uso recreativo da população. Na comissão da Constituição e Justiça, ela foi aprovada por unanimidade, pelo voto do relator deputado Maurício Scudillac. Vamos ao voto de análise de adequação e compatibilidade orçamentária e financeira da matéria, no que concerne a sua adequação ao plano plurianual, à lei de diretrizes orçamentárias, à lei orçamentária anual. Não vejo qualquer óbice à sua regular tramitação, em razão de que não vislumbro qualquer contrariedade a preditas normas, tratando-se a matéria em questão de mera proibição de instalação de novos aproveitamentos hidrelétricos, devendo-se eventuais questões de mérito atinentes ao interesse público, meio ambiente e atividades econômicas, serem discutidas e analisadas na comissão de demérito competentes. Ante o exposto, com fundamento nos regimentais, artigos 73, inciso 2, 144, inciso 2 e 145, parte final, voto no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação, pela admissibilidade do prosseguimento da regimental tramitação do projeto de lei número 0295.8 barra 2020. Senhores deputados, é pela aprovação, parecer e voto, deputado Jerry Comper, ao projeto de lei 0295.8 barra 2020, de autoria do eminente deputado Waldir Covalkini, em discussão, não havendo o que queira discutir em votação. Senhor deputado, se concorre, permanece como se encontra, aprovado. Deputado Amarlene Flinger, vossa excelência com a palavra. Eu sou o presidente, eu sou o presidente, pois não, deputado, não entendi. Eu sou o contrário, sim. Aprovado por maioria. Voto contrário, deputado Bruno Souza. Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas e a todos que nos acompanham. Eu relato hoje o projeto de lei número 0351.0, de 2020, que proíbe o consumo de cigarro e derivados de tabaco nos parques do Estado de Santa Catarina. O autor é o deputado Jair Mioto. Em síntese, o autor aduz que a proposição possui o condão de evitar o mau exemplo para as crianças e adolescentes, bem como de evitar o uso da substância maléfica à saúde em espaços destinados ao lazer e à prática de esporte. A matéria foi apreciada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, que adotou como parecer o relatório e voto de autoria do relator deputado Milton Robos pela admissibilidade do prosseguimento da sua regular tramitação, com uma emenda aditiva que está aqui nas folhas de 6 a 10. Tal proposição acessória altera a redação do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei nº 7.592, de 13 de junho de 1989, que proíbe o uso de fumo em lugares fechados, tão somente buscando evitar conflito entre o dispositivo alterado e a norma projetada. Por sua vez, no âmbito dessa comissão permanente, foi-me designada a relatoria na forma regimental. Nessa fase da análise e deliberação, foi apresentada a emenda modificativa de autoria do deputado Sargento Lima, acrescentando à emenda e ao artigo 1º as expressões maconha e crack, visando, segundo a justificativa, a combater o consumo desenfreado de drogas ilícitas nos locais públicos, principalmente nos parques. Meu voto. Da análise da matéria, eu verifico que a medida veiculada não importa em aumento de despesa pública, pelo contrário, uma vez que a aplicação da multa prevista refletirá positivamente na arrecadação do Estado. Referente à emenda modificativa de autoria do deputado Sargento Lima, Folhas 13 e 14, visando ampliar o objeto da presente proposição, acrescentando às expressões maconha e crack, essa relatoria entende, salvo o melhor juízo, que a redação proposta limita a ideia apresentada pelo proponente, conforme consta na justificativa, se não vejamos. A presente emenda modificativa se faz necessária em função do consumo desenfreado de drogas ilícitas nos locais públicos, principalmente nos parques. Assim como no projeto original, justifica-se essa emenda modificativa com o objeto de proporcionar qualidade de vida e bons exemplos às crianças, adolescentes e jovens, principalmente em relação aos entorpecentes que causam tantos malefícios às pessoas. Dessa forma, eu não acolho a presente emenda modificativa das Folhas 13 e 14 na forma da redação apresentada, por restringir o rol de drogas ilícitas a dois tipos. Cabe anotar que o consumo de drogas ilícitas já é punível na esfera criminal, segundo a Lei Federal nº 11, 343, de 23 de agosto de 2006, a Lei Antidrogas. E a sanção prevista na referida lei, no entanto, não impede que na esfera administrativa o cidadão que não observar a proibição de que trata a presente proposição venha a ser punido. Assim, eu entendo ser pertinente à intenção do proponente e com o intuito de aprimorar o texto, eu apresento uma emenda modificativa alterando a emenda e o artigo 1º da proposição que irá ao encontro do objetivo da emenda do deputado Sargento Lima. Outro sim, sob a ótica de interesse público, na minha avaliação, os valores de R$ 5 mil e R$ 10 mil, na hipótese de reincidência fixados no artigo 3º da norma projetada, são irrazoáveis e desproporcionais ao potencial dano à saúde alheia da prática do fumo em locais abertos ou ao meio ambiente, por incorreto descarte de resíduos pelo infrator. Tomando por base o valor das multas aplicadas pela vigilância sanitária, a quem compete fiscalizar os estabelecimentos na forma da lei e do regulamento, no que se refere ao uso de cigarro e produtos assemelhados em ambientes fechados, fica ainda mais evidente a desproporcionalidade da multa prevista na proposta sob análise. Referidas multas encontram-se fixadas no intervalo entre R$ 84,06 e R$ 3.300. R$ 62,58, dependendo da gravidade da infração e de demais critérios previstos em releio. Assim sendo, o estabelecimento que descumprir a regra pretensamente inibidora do uso do fumo em ambiente fechado será penalizado com pagamento de multa substancialmente menor do que o cidadão que o fizer em ambiente ao ar livre, apesar de a primeira infração, pelas características intrínsecas aos ambientes fechados, possuir maior potencial danoso à saúde alheia. Nessa linha, eu apresento emenda alterando a cláusula que dispõe sobre a sanção aos infratores da norma projetada, fixando a multa no valor de R$ 840,00, que são equivalentes ao valor máximo imputado pela Vigilância Sanitária para punir quem incorre em infração grave, referente a assemelhado fato gerador na forma do ordenamento proposto. Ademais, por meio dessa proposta acessória, suprimo a previsão de aumento da penalização para reincidentes por julgar suficiente o valor da multa original para inibir a infração. Incluo a previsão de atualizar o valor da multa a cada 12 meses, tomando por base o índice nacional de preço ao consumidor, o IPCA, consumidor amplo IPCA, calculado pelo IBGE. Pelo exposto, em atenção aos artigos 73, 144, inciso 2, 145, caput e 209, inciso 2, do regimento desse poder, voto no âmbito dessa Comissão de Finanças e Tributação pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual, projeto de lei nº 0351.0, 2020, e no mérito pela sua aprovação com a emenda aditiva aprovada na CCJ, as folhas 6 e 10, 3, observada a emenda modificativa que ora faça o anexar, e por fim, rejeito a emenda modificativa às folhas 13 e 14. Fica com a seguinte redação, a emenda modificativa ao projeto de lei nº 0351.0, 2020. A emenda, a emenda, o artigo 1º e o artigo 3º do projeto de lei nº 0351.0, 2020, passam a ter as seguintes redações, proíbe o consumo de cigarro, derivados de tabaco e drogas ilícitas, sem citar quais são, e drogas ilícitas nos parques do Estado de Santa Catarina. O artigo 1º do projeto de lei nº 0351.0, 2020, passa a ter a seguinte redação, artigo 1º, fica proibido o consumo de cigarro, derivados do tabaco e drogas ilícitas nos parques do Estado de Santa Catarina. O artigo 3º do projeto de lei nº 0351.0, 2020, passa a ter a seguinte redação, artigo 3º, os infratores ficam sujeitos à pena de multa no valor de R$ 840,00, parágrafo único, o valor da multa será corrigido a cada 12 meses pela variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA. É isso, senhor presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, é pela aprovação do relatório e voto da deputada Marlene Flinger ao projeto de lei nº 0351.0, 2020, de autoria do eminente deputado Jair Biotto. Sua Excelência, ao emitir o seu relatório e voto, o faz pela aprovação, como já disse, com a emenda aditiva aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, folhas 06 a 10, observada a emenda modificativa que ora é apresentada por sua Excelência, anexada, e por fim, ela rejeita a emenda modificativa de folhas 13 e 14. É em discussão? Senhor presidente. Deputada Ana Campagnolo, com a palavra. Em vista de não concordar com a reprovação da emenda do Sargento Lima e também não concordar com o projeto de lei, eu gostaria de construir um parecer divergente e, para isso, solicito vista em gabinete. Vista em gabinete, a V. Exª. Deputada Ana Campagnolo, vacileço com a palavra. Senhor presidente, sob minha responsabilidade está apenas a devolução de um projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, o projeto de número 194.4 de 2020. E, basicamente, este projeto de lei concede à União Catarinense dos Estudantes que utilize um imóvel que foi doado pelo Estado para servir como sua sede, para locá-lo, alugar esse imóvel e, com isso, digamos assim, ganhar dinheiro. Eu já estive na Comissão de Constituição e Justiça e já argumentei, na época em que eu estava lá, que o projeto era inconstitucional. Mas, como nós temos feito aqui inúmeras queixas a esse respeito, por alguma razão o projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça e eu vou explicar porque eu entendo que isso está contra gosto, certo? O voto... Eu sei que o senhor pediu celeridade, mas eu creio que consigo convencer os meus colegas da irrazoabilidade desse projeto de lei. A proposição tem dois artigos simples, que pretendem permitir à União Catarinense dos Estudantes que utilize parte do imóvel para fins de locação com recebimento dos valores voltados a garantir sua subsistência, a subsistência da entidade. O projeto foi diligenciado na Comissão de Constituição e Justiça a Casa Civil, a Secretaria do Estado da Fazenda e a Procuradoria-Geral do Estado. As três diligências voltaram com argumentos contrários. Tratando do ponto de vista constitucional, devo concordar com os três diligenciamentos. Então, quais são os principais indicativos contrários? Primeiro, que é inconstitucional por vício formal de iniciativa. Muito recorrente esse problema. O segundo, é contrário à legislação que trata de doações, o que me parece muito relacionado ao tema desta comissão. E terceiro, também é contrário ao interesse público. Aí tem as páginas no meu voto total ali onde se encontram essas referências. Dentro desta relatoria, existe um encaminhamento favorável. No entanto, o Poder Executivo, o governo do Estado, decidiu doar esse imóvel à União Catarinense dos Estudantes para, claramente, implantar sua sede, com o fim de atender, naquela época, interesse público relacionado à implantação dessa sede, e não para qualquer outro fim de cunho privado sob pena de reversão da doação. Então, está muito claro na Lei nº 5.704, de 1980, que inexiste previsão de atividade comercial com bem doado pelo Estado. Então, uma entidade recorre ao governo do Estado e diz, nós precisamos de uma doação de uma sede porque não temos nem onde colocar nossos computadores. O governo atende a solicitação de boa vontade e aí a entidade resolve ganhar dinheiro com a doação feita pelo Estado. Basicamente, é o que está sendo colocado aqui. O artigo 3º da Lei nº 5.704 diz que a alienação de bens dominicais do Estado, quando recomendada pelo interesse público, especifica que se fará somente para uso próprio da entidade. Enfim, não existe a previsão de locação. O ente doador se fundamentou na necessidade, ou seja, o Estado se fundamentou na necessidade de precisarem de uma sede para fixar essa doação. havendo claramente, foi claro, que está vetado a modificação da finalidade dessa doação. Isso não é só contra a União Catarinense dos Estudantes, é sempre assim, certo? A Secretaria do Estado de Administração, quando consultada a respeito desse projeto de lei, chama a atenção dessa casa. Eu gostaria que o senhor se prestasse atenção. Existe uma ação judicial envolvendo esse episódio. E olha o que nos diz a Secretaria do Estado sobre essa ação judicial. Toda ação de bem público deve assegurar o fim que visa a administração no ato da doação. Sobre o bem doado, restou um noticiado desvio de finalidade do imóvel, que resultou em ação judicial em desfavor da União Catarinense dos Estudantes. Diante de atuais situações jurídicas, a aprovação desse projeto de lei torna o patrimônio público um meio de obtenção de receita, de obtenção de dinheiro à pessoa jurídica de direito privado, não apresentando, então, nenhum benefício ao coletivo público. Continuando ainda, a Secretaria do Estado da Administração continua a se posicionar contra e a explicar suas razões. A Procuradoria Geral do Estado obteve êxito perante o Poder Judiciário na reversão do imóvel do patrimônio. Ou seja, se for para fazer isso, então nós não queremos doar o imóvel. Então, existe um pedido de liminar do Estado para reintegrar posse do bem. Então, nós não podemos aqui, a contragosto da Procuradoria, da Secretaria, da Fazenda, de todos os órgãos diligenciados, da ação judicial em tramitação, aprovar esse projeto. Então, diante dos âmbitos e das temáticas que conferem essa comissão, nós encontramos aquisição, doação, cessão e alienação de bens imóveis de todos os poderes e órgãos constituídos, fecha aspas. E a função dessa comissão é, dentro deste trecho, realizar poder fiscalizatório, analisativo, enfim. Então, nós argumentamos pela reprovação deste projeto de lei por três motivos principais. Da competência comum aos entes federados de zelarem pelas doações pelo patrimônio público, ou seria uma competência do governo do Estado. Do princípio da separação dos poderes, da necessidade do critério do donatário, que é, no caso, o Estado. E, por fim, por atentar claramente contra as finanças públicas. Então, nós pedimos a atenção dos senhores, talvez o carinho do relator em rever o seu voto, para que esse projeto não siga adiante. Não é esta a finalidade da doação do Estado. E o Estado, através do Poder Executivo, das suas secretarias, já se pronunciou contrário. Muito obrigada, senhores. Senhoras e deputadas, senhores deputados. A deputada Ana Campagnolo emite o seu voto visto ao projeto de lei 0194.4, barra 2020. Autora do projeto, deputada Paulinha, e o relator no âmbito interno da Comissão, emilê, deputado Silvio Dreff. No entanto, ainda foi solicitado visto, na época, pelo deputado Marcos Vieira e deputado Bruno Souza. Eu pergunto como se manifesta o deputado Bruno Souza, ou se deseja ainda ficar com o visto desse projeto. Senhor presidente, eu devolvi a vista, porque a doutora Ana já foi muito feliz no seu argumento, ela contemplou basicamente tudo que eu traria, mas eu acho que na hora da discussão do parecer do deputado Silvio, depois, se tudo der certo e, na minha opinião, o correto prevalecer na hora da discussão da doutora Ana, eu faço também meus apontamentos. Vossa Excelência faz a devolução, então. Faz a devolução sem manifestação. Também o deputado Marcos Vieira faz a devolução sem manifestação. Deputado Silvio, com a palavra, Vossa Excelência quer se manifestar, antes de encerrar a discussão, antes de voltar em discussão. Sim, vou manifestar, deputado. Obrigado, presidente. Senhores deputados, senhora deputada. Deputado Silvio, só por gentileza, eu quero completar o raciocínio da tramitação. Então, houve a apresentação do voto visto da deputada Ana Campanholo, faço a devolução, o deputado Bruno fez a devolução, então tem precedência para a discussão e votação, o voto de Vossa Excelência. Se for aprovado, fica prejudicado o voto visto da deputada Ana Campanholo. Se for rejeitado o seu relatório de voto, passamos à discussão da deputada Ana Campanholo. Mas Vossa Excelência é para fazer encaminhamento. Sr. Presidente, o deputado também pode acatar o meu voto, se for da intenção dele, não pode? Sim, o deputado Silvio Drega pode desistir do seu relatório de voto e acatar o voto visto da Vossa Excelência, se assim ele desejar. Sr. Presidente, após a explanação do deputado Ana Campanholo, e eu não tinha esta informação, se é que eu entendi que já houve uma manifestação da Secretaria de Estado e da Administração, inclusive com manifestação judicial, se é que eu entendi. Isso mesmo, isso mesmo. Inclusive as diligências estão todas anexas no projeto de lei, nos autos do projeto de lei. Se o senhor quiser, eu posso reler para o senhor alguma coisa. Não, é só para confirmação, obrigado. Diante dessa afirmação, diante do que a PGE já se manifestou. Eu vou abrir mão do meu voto, Sr. Presidente, e vou acompanhar o voto da deputada Ana Campanholo. Deputada Ana Campanholo. Havendo a desistência por parte do deputado Silvio do seu voto, ele abdica de fazer a discussão em votação, então prevalece agora o voto visto da deputada Ana Campanholo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados concordam, permaneçam como se encontram. Está rejeitado no âmbito interno desta comissão o projeto de lei. Deputado Giancuma, V. Exª, com a palavra. Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu tenho apenas aqui em mãos o voto de vista. Na verdade, é um voto ao projeto de lei do deputado Valdir Cobalchini. Projeto de lei que tem como objetivo instituir a política estadual de mobilidade por bicicleta, com o fim de incentivar o uso da bicicleta como transporte alternativo e de lazer, de modo a favorecer a ampliação das formas de circulação nos espaços públicos e estimular uma visão cultural positiva em favor do ciclismo. Sr. Presidente, eu, antes de manifestar, eu gostaria de fazer um pedido de diligência ao próprio autor da matéria para que ele possa elucidar algumas informações, como, por exemplo, a questão da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício, que deve entrar em vigor a lei projetada e nos dois subsequentes, além de outras informações. Então, peço aqui um pedido de diligência ao projeto de lei 0338.2 barra 2017, Sr. Presidente. É pelo diligenciamento? Pelo diligenciamento. É pelo diligenciamento o requerimento do deputado Jean Kuhlmann ao projeto de lei 0338.2 barra 2017, em que autou o eminente deputado Valdir Cobalchini, em discussão, não havendo o que ele discutir, em votação. O senhor deputado concorre e permanece como se encontra aprovado. Vou passar a palavra à deputada Luciana Carminati para relatar os seus relatórios, os seus projetos de lei, ao mesmo tempo e também em que transfiro a presidência dos trabalhos do dia de hoje à sua excelência. Deputada Luciana Carminati, para presidir, continuar presidindo e também fazer o relatório dos seus projetos de lei. Muito obrigado. Quero cumprimentá-lo, presidente, todos os deputados e deputadas. Eu faço a relatoria de dois projetos de lei. O primeiro é o PL 318.9, de 2020, de autoria do deputado Fernando Krelin, que dispõe sobre o funcionamento das instituições privadas de educação infantil e assemelhados no âmbito do Estado de Santa Catarina, excepcionalmente durante o período da pandemia da COVID-19, para o desenvolvimento de atividades de atendimento pedagógico individualizado, atividades de cunho recreativo, esportivo, cultural e entretenimento. Para resumir, o meu voto é pelo diligenciamento deste PL, enviando os autos à Secretaria de Estado da Educação, ao Conselho Estadual e à Secretaria de Estado da Saúde. É esse o meu parecer. Eu coloco em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, considero aprovado, então, o diligenciamento. PL 330.5, de 2020, de autoria do deputado Jair Mioto, que dispõe sobre a proibição de apologia a maus tratos contra animais em materiais didáticos nos estabelecimentos públicos e privados de ensino no Estado de Santa Catarina. Essa matéria, ela cita, como foi citado aqui na emenda, poderão ser abordadas noções de respeito e proteção aos animais, a fim de despertar e promover, desde a infância e adolescência, a reflexão sistemática sobre o tema do respeito e da proteção que devem ser dispensados continuamente aos animais. As editoras terão prazo de um ano a partir da data da publicação desta lei para adequarem os materiais didáticos e também os estabelecimentos de ensino que descumprirem o disposto nesta lei sofrerão sanção, assim como as editoras, sanção de multa no valor de 5 mil reais. O valor da multa será dobrado em caso de reincidência, entendendo-se como reincidência o cometimento da mesma infração em período inferior a dois anos. A fiscalização do cumprimento dos dispositivos ficarão constantes nesta lei e a aplicação da multa ficarão a cargo dos órgãos competentes da administração pública. E o executivo terá o prazo de 90 dias para sua regulamentação. Essa matéria passou na justiça, agora finanças, depois educação e meio ambiente com parecer favorável da CCJ. Bem, nós entendemos que esta matéria não causa impacto financeiro, que é objeto de discussão nesta comissão e meu parecer é pela aprovação da referida matéria. Eu coloco em discussão. Eu, deputado? Sim, deputado Bruno? Eu tenho muita preocupação com esse tipo de projeto de lei, me parece um projeto de lei que é aparentemente inofensivo, mas qualquer forma de controle da expressão de por meio estatal suscita uma questão, quem fará o julgamento do que é ou não maus tratos, quem fará o julgamento de qual é foto é ou não adequado, quem fará todo esse julgamento? Nós teremos um tribunal específico para isso, então vai depender da análise subjetiva daqueles que julgam. Eu tenho muito medo desse tipo de situação, até porque a sociedade naturalmente já faz o seu crivo natural, a sociedade naturalmente já faz a sua gestão daquilo que é ofensivo impune aqueles que agem de má fé, de má intenção no uso da sua liberdade de expressão. Então eu peço vistas, porque eu quero entender um pouco melhor esse projeto, deputada. Ok, então concedido vista ao deputado Bruno Souza, mais algum deputado, é isso? Bem, eu passo a palavra agora então ao deputado Bruno Souza para a sua relatoria. Sem som. Eu fui pego pelo meu, criei minha própria armadilha aqui, deputado. Eu tenho minhas mãos o projeto 0034.0 2020 do deputado Nilson Berlanda, que cria o programa de apoio financeiro para custeio de eventos esportivos amadores. Eu vou direto ao meu voto, porque esse é o único que eu vou fazer um voto mais extenso, o resto dos outros são diligência, então eu peço uma especial atenção na leitura deste parecer. Considerando a análise da matéria sobre a ótica da presente comissão, eu oriento-me, claro, pelo artigo 144 do nosso regimento interno da Assembleia. Enfatizo, inicialmente, que o projeto criou um programa de apoio financeiro executado por conta das doações aumentares da Fundação da Viz Esporte, a FESPORT, visando, de acordo com a justificativa, a criação de política pública em favor do desenvolvimento de esporte amador do Estado de Santa Maria. Pretende, então, que a FESPORT adote postura ativa em questões financeiras, custeando o pagamento de despesas referentes à arbitragem e à premiação, e, inclusive, sugere a realização de parcerias públicas e privadas para a manutenção financeira do programa. a FESPORT é uma entidade de administração pública indireta estadual e depende de votação orçamentária do Estado, de modo que o aumento de despesa à fundação, como regra, claro, implica o aumento de despesa estadual. Nos termos, então, do artigo 16 da Lei Complementar 101-2000, a vulga Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 16 diz o seguinte, na criação ou expansão ou aperfeiçoamento de ação do governo do tal, que acarrete aumento de despesas e acompanhado de estimativa de impacto orçamentário financeiro e também declaração do ordenador de despesas. Portanto, não estão cumpridos neste projeto os requisitos que a Lei de Responsabilidade Fiscal e o seu favor do artigo 16 impõe em cargo de aumento de despesas, quais sejam a estimativa de impacto orçamentário e nem tampouco a declaração do ordenador de despesas. Não cumpre com dois das exigências fundamentais do artigo 16. Nesse sentido, a Secretaria de Estado da Fazenda observou, constituindo, abre aspas, considerando o atual contexto dos escassez recursos do elevado comprometimento das receitas existentes, deve-se adotar qualquer geração de novas despesas, precisa observar fielmente as exposições considerando o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nas condições propostas, considerando o retrato das finanças estatuais, doais, delineado pelo DIT, o projeto, obviamente, apresenta contrariedade às exposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa é a manifestação das fecharias da Fazenda. Já a FESPORT, malgrado tenha se manifestado favoravelmente à proposição do mérito através das guias de políticas e projetos esportivos, considerou, porém, importa salientar que a justificativa proposta pelo qual aumentar está pouco consistente, bem como será necessário avaliar suplementação de recursos para a condição dos esportes, ou seja, a própria FESPORT admite que haverá um impacto financeiro que vai precisar de recursos para isso e esses recursos não estão previstos no projeto. Também destacou a insuficiência de recursos próprios para o financiamento do programa. Ainda assim, em que pese o bom propósito do projeto, esse deverá despesas ao poder público sem a verificação de compatibilidade orçamentária financeira, o que não foi feito nesse projeto e esta é a função originária desta comissão é justamente analisar compatibilidade orçamentária e financeira e se não há compatibilidade financeira e orçamentária nesta comissão pelo menos não há como dar um parecer diferente do que o contrário. Então, parecer ao projeto de lei 0034-2020 de autoria do deputado Nilson Berlanda que cria o programa de apoio financeiro para custeio de eventos esportivos amadores parecer do deputado Bruno Souza é contrário a sua aprovação eu coloco em discussão senhora presidente tendo em vista que o projeto é de alguém do meu bloco eu gostaria de conversar com o deputado então pedi vista em gabinete por favor. Ok, concedido vista em gabinete para a deputada Ana Campagnolo pode continuar deputado Bruno Eu tenho em minhas mãos o projeto de lei 168.2 de 2020 que é do deputado Paulo Roberto Excel e ele altera ou pretende alterar a lei 7541 de 1988 que dispõe sobre as taxas estaduais e das outras providências eu peço aqui uma diligência a Secretaria de Estado da Fazenda para que ela possa se manifestar em relação ao projeto. PL 168.2 de 2020 de autoria do deputado Paulo Roberto Excel que altera a lei 7541 de 88 que dispõe sobre as taxas estaduais e das outras providências parecer do relator pelo diligenciamento à Secretaria de Estado da Fazenda coloco em discussão aprovado então o diligenciamento. Eu tenho também em minhas mãos presidente o projeto de lei 326.9 de 2020 que é do deputado Pedro Nucrelli e ele altera o artigo 5 da lei 17.291 de 2017 que dispõe sobre a realização de eventos desportivos no estado de Santa Catarina para ampliar a todos os eventos desportivos realizados em via aberta a circulação e apresentação do certificado de registro de entidade desportiva ou autorregado pelo Conselho Estudal de Esporte na forma da lei 9.880 de 94 também aqui eu faço uma diligência externa a Santa Ana do estado da fazenda no âmbito dessa comissão de finanças e interlocução PL 326.9 de autoria do deputado Fernando Crelin que altera o artigo 5 da lei 17.291 que dispõe sobre a realização de eventos desportivos no estado de Santa Catarina para ampliar a todos os organizadores de eventos desportivos realizados em via aberta a circulação apresentação do certificado de registro de entidade desportiva ou otorgado pelo Conselho Estadual devolução do voto vista deputado Bruno Souza apresenta o parecer pelo diligenciamento do projeto de lei a comissão perdão a secretaria de estado da fazenda e também a associação de hospitais do estado de Santa Catarina a FEUESC é isso né deputado não deputado esse é o é o outro não está aqui não está aqui perdão está trocado aqui só um pouquinho eu estou com 326.9 tá desculpa então vossa excelência só repete para mim enquanto chega o processo aqui é diligenciamento para fazenda única exclusivamente a fazenda ok coloco em discussão parecer então pelo diligenciamento aprovado a secretaria da fazenda agora sim o projeto 296.9 2020 que assegura a presença de acompanhantes e internação hospitalar e pessoas com deficiência cometida de covid-19 incluindo a portadora e transtorno de espécie autista nas redes públicas e privadas do estado de Santa Catarina me pareceu importante aqui consultar justamente consultar a FOSC que não foi consultada ainda justamente desse projeto já que é ela que vai aplicar então antes que a gente aprove um projeto que tenha força de lei que nós possamos ouvir essa associação que aliás é muito estituante e tem prestado grandes serviços a Santa Catarina então me parece justo também que possam se manifestar não podemos estar ignorando algum aspecto que não foi observado na hora das análises precedentes então eu peço essa diligência a FOSC e também a Associação dos Hospitais do estado de Santa Catarina e a Secretaria do estado da Fazenda PL 296.9 de autoria do deputado Nilson Berlanda que assegura a presença de acompanhante em interação hospitalar de pessoa com deficiência cometida de covid incluída a portadora de transtorno de espectro autista nas redes públicas e ou privadas de saúde do estado de Santa Catarina nós fizemos o parecer ainda pelo diligenciamento consta que nos autos parecer pelo diligenciamento à Secretaria de Estado da Saúde e ao Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência os dois órgãos se manifestaram a favor e a Secretaria de Desenvolvimento Social também se manifestou a favor agora o deputado Bruno então na devolução do voto vista manifesta no seu relatório o diligenciamento tanto a Federação dos Hospitais a FESC como também a Secretaria de Estado da Fazenda é isto? Sim presidente até eu peço sua compreensão porque na verdade nós fizemos um diligenciamento apenas na parte opinativa na parte de claro de quem zela pelos direitos das pessoas com algum transtorno de deficiência mas também seria interessante ouvirmos quem irá aplicar na ponta porque provavelmente podemos estar ignorando aqui algum aspecto então eu gostaria de solicitar esse diligenciamento se fosse possível ok coloco em discussão o diligenciamento do secretário perdão do deputado Bruno Souza a FESC e também a Secretaria de Estado da Fazenda em discussão não havendo quem queira discutir aprovado o diligenciamento é isso deputado Bruno? é isso muito obrigado nós temos ainda pela ordem deputado Silvio Drevick sim presidente trago para relatar no dia de hoje o projeto de lei 246.0 2020 de autoria do eminente deputado Luiz Fernando Vampiro que altera a lei 17.515 de 2018 que regulamenta a atividade de inspeção e comercialização de produtos de origem animal e vegetal para estabelecimentos de pequeno porte e agroindústria familiar abro aspas produtos artesanais fecho aspas no estado de Santa Catarina trata-se de um projeto de autoria do eminente deputado que estabelece autorização para que os estabelecimentos de pequeno e médio porte e agroindústrias familiares registrada no serviço de inspeção animal possam comercializar seus produtos em todos os municípios do estado de Santa Catarina sem registro no serviço de inspeção estadual portanto visa alterar o artigo 1º da lei 17.515 de 2018 que regulamenta a atividade de inspeção e comercialização de produtos de origem animal e vegetal para estabelecimentos de pequeno porte e agroindústria no estado ampliando o objetivo da vigente lei com o fim de permitir que os estabelecimentos de pequeno e médio porte e as agroindústrias familiares registrada no serviço de inspeção municipal possam realizar a comercialização dos produtos em todos os municípios catarinenses e não somente no âmbito da respectiva associação de municípios a que pertencer o estabelecimento sem a necessidade de registro no serviço de inspeção estadual diante disso senhor presidente o meu voto é pela aprovação da matéria PL 246 de 2020 de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro que altera a lei 17.515 de 2018 que regulamenta a atividade de inspeção e comercialização de produtos de origem animal e vegetal para estabelecimentos de pequeno porte e agroindústria familiar os produtos artesanais de Santa Catarina esse PL na verdade ele permite que a comercialização não seja só no município mas no âmbito de todo o estado parecer do deputado Silvio Drevich pela aprovação eu coloco em discussão presidente sim apenas ressaltar a importância desse projeto e concordamente como parecer nossa gente queria ter tido essa mesma iniciativa do deputado Vampiro o projeto realmente saltar feito o registro presidente deputado Geri da mesma forma colaborando com o deputado Bruno deputado Silvio um excelente projeto que vem ajudar quando a gente pode ver presidente o bem ao próximo e esse projeto com certeza só vem ajudar Santa Catarina obrigado senhor presidente bem eu quero também me manifestar porque quando eu analisei o projeto de lei em questão eu me lembrei deputado Silvio de todas as agroindústrias familiares que nós conhecemos e da agricultura familiar que são propriedades menores e que fazem a base da distribuição territorial do nosso estado e esses agricultores produzem produtos de alta qualidade se serve no município porque que não pode servir no estado essa questão do território da linha divisória é algo também imaginário ou seja a gente precisa de fato avançar nessa legislação acho que aqui temos um entendimento um consenso pela manifestação deputado Bruno deputado GR e pela não manifestação dos demais eu entendo que é um projeto de tamanha relevância e merece sim que inclusive a gente agilize para que ele se torne lei o mais breve possível então coloco em aprovação quem concorda permaneça como está quem discorda se manifeste aprovado então projeto de lei de autoria do deputado Fernando Vampiro 246 2020 continuando deputado Silvio ainda trago para relatar o projeto de lei número 238 0.0 2020 que é de autoria do estado altera a lei 19 desculpa 12.911 2004 que dispõe sobre a criação do conselho estadual de segurança alimentar e nutricional e do fundo estadual de segurança alimentar e nutricional e adota as providências trata-se um projeto de lei de iniciativa do governo como já mencionei que também no seu conteúdo tem o objetivo de substituir da secretaria de estado de assistência social trabalho e habitação por secretaria de estado de desenvolvimento social ao considerar a reforma administrativa implementar em 2019 que alterou a estrutura organizacional básica e do modelo de gestão da administração pública estadual extinguindo e alterando alguma secretaria de estado o projeto de lei foi lido na plenária no dia 8 de junho de 2020 o projeto seguiu para a comissão de constituição e justiça onde o deputado por meio de voto visto apresentou a emenda supressiva ao artigo 9º que apresenta a composição da diretoria do conselho e de duas emendas modificativas uma apenas seguindo a alteração proposta pelo governo retirando a sigla da antiga secretaria e outra reduzindo de dois representantes da SDS para para um dentre os membros titulares todas as emendas foram incluídas pela relatora deputada Paulinha que teve seu voto aprovado na sequência a secretaria de estado da fazenda se manifestou informando que a diretoria ou digo que as diretorias de tesouro por meio de ofício afirmaram que não identificaram qualquer impacto financeiro nem outro óbvio para o seu prosseguimento assim como a diretoria de planejamento orçamentário que respondeu também por ofício seguindo a mesma afirmação de que não há repercussão orçamentária e que se trata de mera adequação à letra da lei é encaminhado também para análise da secretaria de estado de desenvolvimento social que afirmou que o projeto de lei não contraria o interesse público através da lei complementar ou melhor adequação da lei complementar 741 19 também a diretoria de contabilidade manifestou-se pela manifestação pró-aprovação diante disso senhor presidente o meu voto é pela aprovação da matéria PL 238 de 2020 de autoria do governo do estado que altera a lei 12.911 de 2004 que dispõe sobre a criação do conselho estadual de segurança alimentar e nutricional com CEA Santa Catarina e do fundo estadual de segurança alimentar e nutricional com CEA Santa Catarina e adota as outras providências na verdade são adequações nomenclaturas em função da reforma administrativa eu coloco em discussão não havendo quem queira discutir coloco em aprovação quem concorda permaneça como está quem discorda se manifesta é aprovado parecer deputado Silvio Drevich era o que tinha no dia de hoje senhora presidente então eu quero colocar ainda os microfones à disposição dos colegas deputados caso haja alguma manifestação é isso agradeço a presença de todos e todas encerramos a presente reunião da comissão de finanças e tributação muito obrigada